A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara Municipal fez uma reunião técnica jurídica em relação à questão do parecer que será submetido ao relator com os apontamentos do contraditório dos procuradores da Prefeitura em relação a algumas dúvidas de eventual segurança jurídica. O próprio relator Manoel Luzila fez alguns dos apontamentos. Diante do que foi apresentado, neste momento, os elementos postos, como é que o relator vê essas questões que foram ponderadas? Eu acho que no direito é muito comum ter posicionamentos divergentes e, obviamente, isso é sustentado dentro da legislação e da base legal que você utiliza. Então, tanto o procurador da Casa de Leis quanto a própria Procuradoria da Prefeitura Municipal trouxeram informações importantes, sustentação legais importantes e agora cabe a nós estudar todos esses detalhes, ver o entendimento que se tem dentro do judiciário, de um modo geral, e construir o nosso parecer. A gente vai tentar fazer isso fundamentado nas legislações vigentes e de maneira que, eventualmente, se tiver algum questionamento, esteja bem sustentado dentro da legislação. O relator pondera na reunião, que é o debate, para se fazer esse tipo de ponderação, de que eventual ajuste, como a vinculação, por exemplo, da própria modelagem, de estudo da FIP, ao projeto de lei autorizativo, que é mais aberto, poderia caminhar no sentido de eventual segurança jurídica maior, evitar a judicialização do processo. Isso é uma ponderação que foi mencionada pelos procuradores como possibilidade. Pois é, eu acho importante. Eu acho que até a prefeita deveria seguir, já que é uma consideração importante dos procuradores. Isso faz com que a gente restrinja, afunile mais naquilo que é pauta da discussão e deixa menos vago a possibilidade de discussões que não são restritas ao projeto elaborado pela FIP. Então, acho que essa é uma ponderação importante. Obrigado ao vereador Manuel Luzila. E aí, você tem na íntegra todas essas manifestações disponíveis na página da TV Câmara no YouTube.